E aí galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo de Resident Evil 4, aqui quem fala é o Anderson do canal Anderson SS, e você é bem mais que bem vindo, opa, você é mais que bem vindo no nosso canal e no nosso vídeo, então acompanha com a gente aí mais uma gameplay. Hoje daremos continuidade ao vídeo anterior, tá pessoal, estamos aqui na busca incansável pela Ashley. Eita, mais um. Eu acho que o que tá grudado nele aqui é a chave, né? E esse é diferente, viu? Ele tem até um atrás. Nossa, ele tem dois atrás. Ah, eu entendi o esquema agora de como destruir ele. Toda vez que ele tiver com um atrás, é bom destruir a perna dele, pra aí então a gente poder destruir o de trás, senão a gente nunca consegue, pessoal. Até ele virar de costa, a gente nunca vai conseguir. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui... Uma plantinha... Outra... Vamos combinar aqui... Olha, temos... Vamos pegar aqui munição de rifle. Vamos equipar aqui nossa metralhadora e bora... Bora continuar. Hum... Bastante, hein? E esses não morrem, não. E esses não morrem, não. Bem... Vamos ver se a gente conseguiu atingir os 60 mil. Pra gente poder comprar... Nosso colete. Bem... 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 Nós temos quatro esmeraldas, beleza, vamos comprar aqui então, legal, vamos ver se nós conseguimos equipar aqui alguma coisa, não, bom, vamos embora, olha, ficou bacana hein pessoal, colete nele, a cotoveleira né, que a gente usa, ficou bacana esse colete, colete sofisticado, vai proteger aí, legal, olha que legal, aqui é uma indústria né? Esse é o Leon, requerida de volta, eu repito, requerida de volta. Bom, tentamos aí né, só que o rádio não funciona. Não, 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 não. Esse barulho não é bom hein. Esse barulho não é bom hein. Temos alguns inimigos ali. Vamos destruir eles. Fale-lo! O que ele passa? Ação. Ação. O que ele passa? Ação. Ação. O que ele passa? Vamos destruir eles primeiros. Música Você está bem? Ok. Vamos, vamos sair daqui. Espere! 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 Segui-me. 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 Espera. Segui-me. 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 Meu Deus. Foi rápido agora, hein? Espera! Fala! 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 Seja! Tem uma porta aqui! Fala! Escreva que ela está chegando! Olha! Tem uma porta aqui. Oh! Veja! Escreva que ela está chegando. Vem! 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 O que é isso? O que é isso? Nossa! Vamos usar uma plantinha aqui nela. Nossa! O que é isso? 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 Está muito fraca ela. Vamos! Vamos deixar ela aqui dentro. Beleza! Palma! Galinha! É para nós. Mata Deixe-me, Leon E é isso aí, pessoal Muito obrigado pela sua participação E até a próxima E até a próxima